Música Uma presença especialíssima no nosso programa de hoje. E com certeza nós vamos conseguir desvendar muitos mistérios que as pessoas querem saber e perguntam muito. E hoje estou tendo a honra de receber aqui o Padre Wagner Toledo, que além de padre, exerce a sua função profissional. Obrigada, Padre Wagner. Ô Luzia, que alegria estar hoje aqui contigo e com todos aqueles que acompanham o Instituto Religare, através da TV Alerja, nessa oportunidade de a gente compartilhar a alegria de servir. De sermos servidores. Padre Wagner, qual é a sua função na Arquidiocese? Bom, na Arquidiocese do Rio, a minha principal atividade é de pároco. Como sacerdote, já sou ordenado padre há 28 anos. Então eu tenho a missão de apacentar todo o rebanho confiado ao centro da cidade, mais especificamente na região portuária, que é a matriz de Santa Rita. Então sou pároco. E junto com essa missão principal, eu tenho a outra função, que o seu cardeal, Dona Enis João Tempesta, me concedeu, há 10 anos, de ser o vigar episcopal. Ou seja, fazer as vezes dele em todo esse território que vem de Santa Tereza até o Caju, passando, é claro, pela ilha de Paquetá. Então essa é a minha missão, essa função dentro da Arquidiocese, fazendo as vezes dele, liderando essas 21 paróquias que compõem o vicariato urbano, sendo sobretudo uma ponte entre os sacerdotes e ele. E estando, fazendo as vezes dele, quando ele não pode estar em alguma dessas nossas comunidades. Então olha só, além dele ser o pároco da Igreja de Santa Rita de Cássio, na qual sou devota, eu e milhões de pessoas, também tem a Igreja de São Jorge. Sim. O interessante é que, quando eu ingressei no Corpo de Bombeiros, que é ao lado da Igreja de São Jorge, eu passei a ir às missas lá e algumas vezes ajudar, até que recebi o convite de ingressar na Irmandade. E isso há mais de 20 anos atrás. E aí então, agora, com a eleição para a nova diretoria da Irmandade, eu não estava, eu estava de serviço no quartel, quando na eleição, quase que por unanimidade, apenas dois votos contrários, eu fui eleito como provedor ministro da Irmandade. E o seu cardeal mandou me chamar, ele, olha, eu quero te confirmar, mas na certeza de que não vou diminuir nenhum trabalho teu. E você sabe que eu quero aquela Igreja cada vez mais em comunicação com o povo. Então, você vai assumir lá. Traduzindo, ele aumentou o trabalho. Ele aumentou. Mas, diante da situação dele, é impossível você dizer não, porque ele é incansável. Também acho. Eu queria ter um terço daquele fôlego. Nossa, mãe! Porque é muita coisa. E, assim, são duas igrejas, são duas datas que você vê o espaço lotado. São Jorge, então, esse ano, esse ano não, acho que desde o ano passado, que o senhor toma Presidente Vargas, né? Sim, Presidente Vargas. E aquilo, a Presidente Vargas, totalmente lotada em todos os horários. A gente precisava devolver aos fiéis de São Jorge, né? E, sobretudo, agora, depois da pandemia, Luzia, um melhor acolhimento e oportunidade de celebrar. É tradicional, todo mundo quer participar da Alvorada do Santo Guerreiro. É algo que está no imaginário nosso, e, sobretudo, ele vem da nossa memória afetiva, que já desde criança, nossos pais nos conduziam, a gente já ouvia falar. Então, o povo cada vez mais aumenta em sua devoção a São Jorge. E a gente viu que a nossa igreja, nossa, ela não expande, ela não alarga. Então, foi preciso irmos para o Presidente Vargas, com uma infraestrutura bonita. Eu acho que São Jorge ainda tem uma coisa. Com essa insegurança que a gente vive hoje, que é muito grande, a violência, São Jorge sempre foi visto como santo protetor. Então, o aumento da violência, o que aconteceu? Aumentou ainda mais o número de pessoas que recorrem a São Jorge para poder se produzir. E aí, nós temos, vou explicar a vocês, esse vermelho aqui, Santa Rita de Cássia, São Jorge e agora o lado profissional. O senhor também tem o seu lado profissional. Bom, Zia, eu estava com dois anos de sacerdote e, de repente, trabalhando lá em Guaratiba, Campo Grande Guaratiba, fundando uma nova paróquia que o senhor cardeal da época me enviou para lá, o cardeal Eugênio Salles, recebo um comunicado. Não existia nem celular, era aquele teletrem, mob, mandando comparecer aqui, na sede da Arquidiocese. E veio um comunicado dizendo, olha, o seu nome está sendo indicado para prestar concurso para a Capelão Militar do Corpo de Bombeiros. E aí, eu relutei e falei assim, deve estar havendo algum engano. Eu estou em Guaratiba, tenho muitas capelas, muito trabalho, não tenho muita afinidade com essa área militar, deve ser outra pessoa. E o bispo responsável, ele disse, não, é o seu nome que está lá. refutei mais uma vez, e na terceira tentativa, eu lembro que ele deu uma tapa na mesa e disse, o cardeal quer você, e olhe bem como que você vai representar Arquidiocese nesse concurso, porque tem padres do Brasil inteiro, muitos pastores, mas ele está indicando o teu nome dentre um grupo para poder representar Arquidiocese. Traduzindo, estude bastante, passe nessa prova. Ele recomendou isso. Então, como você ordena sacerdote, e é um rito belíssimo que você já assistiu, é algo que dá trabalho fazer um padre, além dos anos de estudo, de formação acadêmica, filosofia, teologia, internado, que a gente fica internado, você naquela cerimônia coloca suas mãos entre as mãos do bispo, e diz que promete obediência. Esse gesto significa que você entrega a sua vontade, a vontade de Deus, que é expressa naquilo que o bispo, que o representa, nos pastoreia, ele indica. Então, como eu vi aquilo ali? Como vontade de Deus. Se é para ir, eu vou. Mas fui tremendo. Eu falei assim, como que eu vou dar conta para estudar, para fazer jus a esse voto de confiança que o bispo está depositando em mim. Mas fui com fé e coragem me inscrever no Corpo de Bombeiros. Quando eu olho, eu vejo uma torre de igreja. Eu falei assim, vou lá rezar. Quando eu olho, era a igreja de São Jorge. Me deparo com aquela imagem monumental. Meu coração acelerou porque eu recordei do meu pai, Luzia. Ele era o grande devoto. Ele me colocava para cuidar do São Jorge dele. Eu venho de uma comunidade, nasci na favela, e a gente tinha um barzinho, uma birosca. E eu cuidava daquela imagem, colocando algodão para simular a nuvem, acendia a luzinha vermelha. Isso tudo veio, passou um filme. Eu me ajoelhei diante da imagem de São Jorge e pedi, São Jorge, o bispo está mandando prestar concurso. Eu não vou ter como estudar. Se o senhor me ajudar de eu não ficar em último lugar, porque se eu ficar lá para baixo, ele vai dizer assim, meu padre é muito fraco, é muito burrinho. Eu volto aqui para celebrar uma missa e acendo uma vela do meu tamanho. Eu sei que peguei o edital, estudei duas vezes toda a matéria, prestei o concurso na hora de receber o resultado que era dado numa banca, do lado de fora, do quartel ali, na DGP, quando eu anuncio o meu nome, Wagner Toledo, o soldado, que estava um sargento, ele, peraí, o major Iadir quer falar com o senhor, me chamou até de senhor. Aí eu pensei assim, nossa, está com vergonha de dizer a classificação do padre, porque eram muitos pastores que estavam ali na minha frente. Esse major Iadir me recebe e diz, parabéns, até agora o senhor está em primeiro lugar. Eu, não, meu nome é Wagner Toledo. Aí ele, não, é isso mesmo, o senhor está em primeiro lugar. Eu fui me vendo cada vez mais preso, envolvido, voltei correndo para a Igreja de São Jorge para poder rezar, chorar, agradecer, e ali então começou uma grande aventura, viver a dimensão profissional, viver a minha consagração sacerdotal dentro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Hoje o senhor ocupa que cargo dentro do Corpo de Bombeiros? Bom, eu volto só um pouquinho, Luzia. Passei pela formação básica de um bombeiro militar. Perfeito. E nesse momento, quando a gente entra para a formação, me uni, tinha um outro padre, o padre Sérgio Marcos, meu grande companheiro, mas dois pastores, fomos os classificados. Neurocirurgião, farmacêuticos. Formamos esse grupo para a formação. Então, ali você era tratado como um aluno normal. Você não tem, né, a, vamos dizer, a dignidade eclesiástica. Não, você é um aluno que tem que ser formado no princípio bombeiro militar. Você é testado até o final. Então, eu passei por toda uma formação que eu não entendia. Por que o cardeal me colocou aqui para sofrer? Para passar tanta situação que quase que beirava a humilhação. mas o bombeiro, ele é provado no estresse. Por quê? Nós lidamos com o quê? Com o limiar da vida. Então, não tem como. Só que eu ainda não entendia. Então, passei toda essa formação e depois só que eu fui entender toda essa dimensão tão bela do que é ser um bombeiro militar. e fui galgando ali junto com os companheiros o desejo de revelar e fazer essa religação, religare, religar os nossos militares com Deus, estimular na vivência da prática diária o amor e fui vencendo, vencendo. Hoje, eu sou tenente coronel. Parabéns. Atingi o último posto do meu quadro. Entenderam agora por que todo vermelho? Santa Rita, São Jorge, Corpo de Volmeiro. Só podia vir de vermelho. Com certeza. Quer dizer, no seu caso, a sua vida foi só estudos, porque uma média de um padre são oito anos. Oito anos. Seminarista. Oito anos. Oito anos que ele tem que estudar para se tornar um padre. Sim. Depois, quando vai para o Corpo de Bombeiros, também tem que estudar. Sendo que ali, como eu já era formado, já tinha as graduações, você vai para um curso especialista, como uma especialização que reduz foram... A formação básica foi uma formação de nove meses. Mas uma formação totalmente diferente da outra. Completamente diferente. Porque a do seminarista é a formação da paz. A do bombeiro é a formação do estresse. Controlar o próprio estresse para poder salvar a vida de uma outra pessoa. Você tem que chegar no teu limite e saber controlar. Eu acho que pelo que eu entendi é isso. Isso. Para que você possa atender outra pessoa. quer dizer, coisas distintas e que tiveram que caminhar juntos. Teve a sua completariedade, né? Acabaram se complementando, mas realmente... E depois é o seguinte, né? Você estando numa instituição como o Corpo de Bombeiros, você não para de estudar. Você sempre tem que estar se adequando às novas exigências. E com o mundo em transformação, porque, na verdade, lá dentro, eu cuido de heróis. E para o nosso bombeiro, cada vez mais, né? Ele atingir esse patamar que ele atinge hoje diante de toda a sociedade, de aceitação, de valorização, é por causa da excelência do trabalho que ele realiza. E para atingir esse patamar de excelência é porque ele se dá de verdade. Então, o nível de estresse é sempre crescente, porque nós temos que estar à frente das necessidades. E o Capelão Militar, a função dele é também de estar lá junto, acompanhando, vivenciando essa realidade para poder saber como orientar. Um exemplo. Tiveram alguns bombeiros do Rio que foram ajudar no Rio Grande do Sul. Não é isso? Sim, sim. Quando eles voltam, eles precisam de uma assistência? Porque ali é uma situação dramática. É, a gente já começa até mesmo dando uma assistência inloco. Mesmo é deslocado, dessa vez nós tivemos a psicóloga que foi para lá, a tenente coronel Iliane, que é exímia nesse campo. Você já vai dando esse respaldo. Como o caso do Rio Grande do Sul, ele também foi algo que bateu com as nossas atividades aqui, enquanto Capelãs nós não fomos. Quando o evento sinistro acontece no estado do Rio de Janeiro, nós também avançamos. Por exemplo, a nossa presença enquanto Capelania Militar, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, nós atuamos muito atendendo não só ao pessoal vitimado, mas sobretudo aos nossos militares. Sim. Dando apoio, dando respaldo, a gente vai também para o local. Porque eu imagino o estresse que deve ser. E depois a gente volta também a ter encontros com eles para poder numa releitura. porque naquele momento com o sangue quente é uma coisa, mas depois na volta você precisa reconstruir, redimensionar tudo isso que ocorreu. Perfeito. Nós vamos no intervalo e voltamos rapidinho. Voltamos com o programa Religarim do nosso bate-papo aqui com o padre Wagner Toledo. Padre Wagner, como é conciliar duas igrejas que têm um grande número de seguidores, que é Santa Rita em São Jorge, mais as outras 28, não é isso? Você falou? 21. 21, mais Paquetá. Esse passar por Paquetá que eu não entendi, porque ele está totalmente fora do caminho. Mas tudo bem, passando por Paquetá e o Capelão. Como é conciliar isso tudo? Luzia, a gente tem como princípio que na vida a gente não caminha sozinho. A vida é bonita quando ela é construída com parcerias. E a missão, sobretudo, sacerdotal, ele é aquele que fomenta as lideranças. Ele coloca toda a engrenagem para poder funcionar. E, graças ao bom Deus, eu tenho ao meu lado sacerdotes que me auxiliam no trabalho pastoral em Santa Rita, no caso, Padre Marcelo, Padre Abimar. E depois, outros colegas que me ajudam e auxiliam na igreja de São Jorge também celebrando. Então, isso já vai me dando uma certa mobilidade para eu poder estar em vários outros lugares. Porque o trabalho vicarial, ele é bastante exigente. Porque eu tenho que estar atento às necessidades dos padres e também do rebanho deles. Porque, às vezes, eles querem fazer algum comentário, alguma exigência, alguma crítica. A gente precisa de trabalho pastoral que é mais, que abrange bem mais do que a região paroquial. Então, você tem que coordenar. Tem que estar disponível. Você tem que estar disponível, você tem que ajudar tudo isso. E aí, o que acontece? Dentro dessa engrenagem, eles também me facilitam que eu tenha tempo para poder me dedicar à corporação. E lá na corporação, eu tenho o Padre Sérgio Marcos, que é um outro tenente coronel, que a gente se completa. O nosso trabalho, a gente vai se ajudando, vai fazendo toda uma programação de modo que eu consiga conciliar as atividades para o que as e o CB Merge. Agora, é aquilo, o telefone nunca fica desligado. Então, tem um toque especial para os bombeiros, que aí eu respondo, Luzia. Então, tocou, bradou, eu tenho que atender, porque, às vezes, eu tenho que me deslocar daqui do Rio de Janeiro até a cidade de Itaperuna. Ou tenho que ir para a Costa Verde. Tenho que me deslocar, porque nós somos apenas dois padres e, graças ao bom Deus, nosso comandante-geral, coronel Leandro Monteiro, vai convocar um concurso para novos capelãs para poder até dar uma facilitada. E a gente, hoje em dia, também, trabalha muito com essa questão do virtual. Você está sempre atento com as mensagens, com os vídeos que manda, vamos fazendo reuniões pontuais e depois os encontros semanais na própria capelania. com tudo isso, o senhor é um entusiasta, um festeiro. Gente, tem cinco anos que eu participo do tapete de sal da Catedral do Rio de Janeiro. É um tapete de sal interreligioso, onde nós reunimos as religiões do grupo do Instituto Religare e, graças a Deus, sempre com o padre Wagner, ali, grudadinho com o Santa Rita. Quer dizer, esse ano ele me desgrudou, né? Botou salgueira ali no meio, mas tudo bem. E o senhor, assim, é um dos mais animados naquele tapete de sal, né? A gente ali, de madrugada, todo mundo morto fazendo tapete e o senhor sempre numa animação fantástica. Sabe, Luzia, eu acho que dentro dessa graça de ser um servidor público, né? Como militar, que abriu meus horizontes no meu sacerdócio, o Corpo dos Bombeiros tem uma influência muito grande no meu jeito de ser padre. Então, ele me levou a fazer com que o meu sacerdócio, ele não ficasse apenas preso dentro da sacristia de uma igreja, mas ele pudesse dialogar, comunicar com as outras pessoas, com as outras culturas. E isso, então, me leva a ver que você não apenas comunicar para fora, mas buscar também um entrosamento dentro da própria igreja e essa oportunidade da gente ali montar um tapete, né? Que não é apenas, não são vários tapetes, na verdade, é o único tapete para o nosso senhor passar. E que é feito dessa junção, como um belo mosaico, cada um do seu jeitinho, né? Do seu tamanho, da sua coloração. E eu vejo isso como no lema do nosso cardeal, que todos sejamos um, a oportunidade da gente se completar e da gente poder viver ali na unidade, que aquilo ali é apenas um preâmbulo, um antegoso do que a gente pode fazer pelo bem comum em todo o mundo, da gente ser, né? Se eu estou com um assunto tão importante, quando eu estou ali fazendo tapete sal, eu tenho uma conexão com o sagrado imensa. Eu gosto de ficar naquele silêncio ali fazendo, claro, conversando sempre, mas me faz muito bem. É uma conexão sagrada que não acontece em outros momentos. É um mistério. Acontece naquele momento. É um mistério. É um mistério. Como a própria Eucaristia é o mistério de ser a presença do corpo de Cristo naquela hoxa, naquele qual. E por falar em mistério, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor para que eu pudesse dar um testemunho meu. O senhor quis ser padre desde criança? Bom, Luzia, minha família é tradicional católica lá do Engenho Novo. Eu sou o décimo filho de uma família paupérrima, tivemos muitas dificuldades, mas uma coisa, meus pais, eles tinham como primazia para a vida, educação e religião. Então, tínhamos que ir para a escola com os melhores uniformes, bem limpos, aquela coisa toda e tal, e a religião, não podíamos fazer nada. ir à praia, cinema, ao baile, se não tivesse ido antes à missa, isso até os 15 anos. Então, fui formado nesse contexto. Como eu gostava de acompanhar minha mãe, mas eu era um camarada muito, eu acho assim, interesseiro. Eu gostava de ir mais na missa de segunda-feira do que na missa de domingo, gostava de ir à missa das almas. Por quê? Eu encontrei a pessoa do melhor marketing do mundo, o pipoqueiro. na hora da bênção final, era a hora que ele estourava as pipocas e aquele cheiro invadia a igreja. Então, eu puxava a roupa da minha mãe e dizia, ó, eu vim contigo, eu quero pipoca. Era oportunidade, né? Então, e as velhinhas, as senhoras falavam, você vai ser padre, eu não queria nada, queria namorar, queria fazer minha vida de adolescente e tal. Mas até que chegou um momento quando, para ser crismado, eu tive que ler um texto bíblico em casa e mostrava a passagem do Evangelho de São Marcos que Jesus atravessa um mar para um outro lado, ele vê uma multidão e diz, vede como eles estão abatidos, feito ovelhas sem pastor. E era uma época que, da juventude, que a gente questiona muito, eu reclamava do meu pároco, que era um italiano, idoso, construiu aquele monumento de igreja, né, do engenho novo, mas ele já não conseguia acompanhar, já não conseguia dar conta de tudo. e ali eu senti falar no meu coração, você é chamado ser esse pastor para esse rebanho que você acha que ele não consegue. E ali eu fui, me lancei nessa aventura para descobrir o que Deus queria de mim de verdade. Você sempre teve intuição? Olha, eu tinha, mas eu tinha um medo, um certo medo, porque, já desde criança, eu tenho que falar neles, né, não posso deixar passar em branco. Eu sempre tive uma paixão que não sei explicar pelo salgueiro. E isso era o motivo, eu falei assim, como é que você padriu o meu salgueiro? Como é que vai ficar? Era a minha única resistência e era isso. Mas aí depois eu falei assim, não, vou fazer o teste. Nunca desfilei, quero desfilar antes de fazer essa tentativa para o seminário. Desfilei, amei aquela coisa toda, mas o coração bateu mais forte o desejo para o seminário. E fui, mas não perdi o amor pelo salgueiro. Por que eu perguntei tudo isso, gente? Eu disse que queria dar um testemunho, né? Eu estava em casa sozinha, eu senti uma dor no peito muito grande, muito grande, eu sou, eu enfartei com 36 anos, né? Então eu senti uma dor no peito muito grande, não tinha quem chamar, o telefone estava longe e eu só pedi a Deus que olhasse por mim. Nesse mesmo momento, um amigo meu, ex-rei Momo, Alex Oliveira, estava andando no centro da cidade, ex-que passou na porta da igreja de Santa Rita, estava tendo missa e ele entrou. Era o padre Wagner rezando a missa. E do nada, e ele gravou isso para mim, o padre Wagner falou assim, gente, eu queria pedir um favor a vocês, eu queria pedir a vocês que rezassem por uma amiga minha que veio uma intuição agora, Luzia Lacerda. E ele fez aquela oração naquele momento que eu estava em casa quase fartando e graças a Deus a dor passou, fiquei bem, fiquei ótima. Como é que foi essa intuição? Luzia, o Espírito Santo de Deus, ele age muito e graças ao bom Deus, eu não sei explicar para você, mas eu sei que eu permito e deixo que Deus me use e que revele e que coloque e vem, porque nós, o pessoal fala assim, mas você conhece tanta gente, não é apenas o conhecer e a pessoa passar, não, hoje mesmo, uma senhora me mandava uma mensagem dizendo, nossa, você não esquece, né, do pessoal lá de Campo Grande, que foi sua primeira paróquia, há quase 30 anos atrás, você sabe o nome, lembra? Eu levo sempre para o altar cada um daqueles que eu conheço. No Corpo de Bombeiros, eu já tive muito disso, de eu levar para o altar o nome, falar e pedir oração, ou mesmo, de eu pegar e mandar um áudio, uma mensagem, veio você no meu coração, eu não sei porquê, estou rezando agora. e depois a menina, em prantos, me ligar, padre, o senhor não sabe o que eu estava vivendo naquele momento que o senhor falou comigo. É que eu achei tudo muito assim, quer dizer, eu estava passando mal, do Alex entrar para assistir a missa, dele filmar a missa sem saber o que o padre iria falar, e justamente o senhor fala sobre isso, eu tenho esse vídeo até hoje. O Alex é um querido, a mãe dele era muito devota de Santa Rita, ele vai lá sempre. dar uma oração para mim. E aí o Alex me mandou, eu já bem, em cima da cama já, que eu estava no chão, já em cima da cama, já bem, sem dor, me mediquei, aí fui, me mediquei, tudo bem, ele me mandou o vídeo, quando eu olhei o vídeo, aí eu entendi. Seu pedido, fez com que os anjos fossem lá e me ajudassem, e me ajudaram muito. Então, padre Wagner, não dispense nunca a sua intuição, porque ela é perfeita, ela tem, ela tem tudo a ver, eu acho que, inclusive na sua função, como capelão do Corpo de Bombeiros, é uma intuição que ajuda, porque eu vejo no Corpo de Bombeiros, eu acho que é o setor militar que a população adora, não tem recriminação, muito pelo contrário, trabalho deles, é um trabalho incansável, e eu sei que o seu também é incansável. Então, o que eu desejo, assim, no fundo do meu coração, é que cada vez progrida mais, que o senhor consiga realizar tudo que o senhor tem vontade, que cresça cada vez mais a Alvorada de São Jorge, que a Missa de Santa Rita cresça cada vez mais, das outras paróquias também, até Paquetá, e também no Corpo de Bombeiros. Nós vamos chegar ao final do programa, mas eu gostaria muito que o senhor deixasse uma mensagem. Bom, Luzia, hoje, nessa oportunidade de estar aqui contigo, deu também poder dar um testemunho da grandeza e da importância que você exerce na minha vida, sabe, e na vida da nossa comunidade religiosa do Rio de Janeiro. A tua presença, que é sempre uma palavra certeira, encorajadora, com quem a gente quer estar sempre perto, que faz um bem enorme, porque você abre portas. Como agradecer hoje a Deus por esse grande dom de eu falar a cada um dos amigos da TV Alerje, de poder, através deste veículo, falar do amor de Deus, falar da unidade, falar dessa capacidade da gente se congregar para poder fazer o bem. E que você hoje me proporciona naquilo que o apóstolo Paulo diz, que devemos anunciar até de cima dos telhados. Então, pelas redes sociais, poder anunciar o amor de Deus e de que vale a pena, sabe, você abrir mão da sua própria vontade para poder fazer a vontade de Deus. E eu vejo você com o seu testemunho de superação e de maneira incansável não desistir, da vida no seu sentido mais amplo e de fazer com que nós também não venhamos nos cansar, mas possamos ir adiante. Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade e que nós sejamos servidores, servidores públicos e nos colocamos como o Cristo que diz, eu não venho para ser servido, mas para servir. E nesse serviço, a gente encontrar a realização unicamente por fazer o bem e no final de tudo, o próprio Senhor nos presentear com a recompensa eterna que tem para todos nós. Então, eu te agradeço de coração por você me ajudar a fazer com que o meu sacerdócio seja fecundo e eu consiga chegar a tantos outros ambientes. Ele é fecundo e, antes de encerrar, eu queria lhe dizer que quando fui escolher essa roupa hoje para lhe homenagear, me veio uma música na cabeça, uma letra, e eu queria falar só o refrão. Senhor, tu me olhaste nos olhos e, a sorria, pronunciaste o meu nome. É assim que eu me sinto quando o Senhor fala de mim na mesa. Muito bem. Muito obrigada. Eu me sinto... Não sei lhe dizer. Eu vou ao céu. E o meu encontro com o pai é sempre muito... Eu sempre digo que minha vida está na mão do pai. Ele é que sabe de tudo. Mas peço a ele que me deixe aqui mais um pouquinho. Com certeza. E ele tem deixado. Cai, balança e fica. E, contra o seu trabalho, ele é perfeito. Eu sou realmente uma admiradora admiradora número um. Muito obrigada. Obrigado pelo senhor existir. Obrigado pelo trabalho que o senhor faz, que não é pequeno. E muito obrigado por ter estado aqui comigo. Nossa, Luzia. Eu que agradeço e poder ter essa oportunidade de, contigo, realizar alguma coisa em prol do outro e da unidade, na busca cada vez mais do respeito pelas diversas religiões e não religião, poder a gente junto fazer aquilo que o próprio Criador deseja de todos nós, que pudéssemos amar, unicamente amar. e é muito bom poder entrar nessa aventura, doce aventura, ao teu lado, viu? E sempre te carregar no meu coração e não só eu sozinho, porque eu não sou sozinho, com todos aqueles que me cercam, que o pessoal chega até ficar com ciúme. Por que sempre Luzia Lacerda? Por que tem ovelhas que a gente precisa devotar mais? Ah, não faz mal, porque eu também escuto, porque é sempre Wagner Toledo, porque é lógico. Muito obrigada, mesmo. Gente, eu ficando aqui emocionada, com certeza, agradecendo a todos vocês que ficaram conosco até agora, aqui no programa Religare, na TV Alerj, no canal do povo. Legenda Adriana Zanotto